Quando faço essa sobremesa aqui em casa não sobra nada Vou começar cortando em rodelas duas bananas Aqui eu vou cortar em rodelas mas você pode cortar como preferir Feito isso vou descascar e cortar uma manga média Aqui estou usando essa manga rosa mas você pode usar a manga da sua preferência Já me conta aqui nos comentários como é chamada essa manga aí na sua região Agora vou dividir no meio 15 unidades de uva Aqui estou usando a uva verde mas você pode usar a uva roxa que fica muito bom também Feito isso vou reservar para em seguida cortar em pedaços pequenos duas maçãs E aqui eu não vou descascar mas é opcional se você preferir você pode descascar Em seguida em uma forma vou adicionar um pouco de óleo e espalhar bem O óleo vai ajudar a facilitar na hora de desenformar a nossa sobremesa Agora eu vou adicionar as frutas Aqui eu vou intercalando as frutas para que a nossa sobremesa fique bem colorida e bem saborosa Os amores aqui estou fazendo com essas frutas mas você pode fazer com a fruta da sua preferência Você pode adicionar abacaxi, mamão, morango que fica uma delícia também Agora em uma vasilha eu vou adicionar uma gelatina em colores sem sabor de 12 gramas 5 colheres de sopa de água Vou misturar muito bem e em seguida levar ao micro-ondas por 30 segundos para dissolver E enquanto a gelatina dissolve em uma vasilha eu vou adicionar 2 caixas de creme de leite de 200 gramas cada Uma caixa de leite condensado de 395 gramas A gelatina já dissolvida em seguida misturar tudo muito bem Os amores já me contem aqui nos comentários de onde você é e de qual lugar você está falando Para que eu possa saber até onde vai chegar a nossa receitinha de hoje, tá? Feito isso eu vou adicionar o creme na forma com as frutas E em seguida com a espátula eu vou mexer levemente para que o creme fique bem uniforme em toda a forma, tá? Em seguida eu vou levar à geladeira por 1 hora ou até gelar Mas amores, lembrando que todos os ingredientes e as quantidades que eu usei nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? E ficou pronta a nossa sobremesa Fácil de fazer e que fica incrivelmente deliciosa Agora é só servir E na hora de sair você pode servir só a sobremesa assim como preparamos Ou pode usar a sua criatividade ao seu gosto Aqui eu gosto de adicionar leite condensado por cima que fica uma delícia E essa foi a nossa receitinha de hoje Espero que vocês gostem Eu sou a Ciara Almeida do Culinária Aprenda Fiquem todos com Deus Um grande beijo e até a próxima Tchau!